Folha Regional Web TV News Novo concurso público é anunciado na Câmara de Vereadores de Jaguaruna Na sessão desta quarta-feira, dia 9, eram esperadas manifestações sobre o cancelamento do certame A presença do prefeito Luiz Napoli no plenário e a conversa ao pé do ouvido com alguns edis gerou expectativa Enquanto isto, vereadores utilizavam o tempo na tribuna e discorriam sobre a anulação do concurso A questão é que o que eu falei na tribuna, eu sou sustentado por uma liminar de tutela dado pelo nosso juiz da comarca Cancelando todo o certame do concurso e inclusive as contratações dos aprovados Citando vários itens de irregularidade É claro que o prefeito municipal foi notificado disso, tem um prazo para apresentar suas defesas A empresa que efetuou o concurso, que ganhou o certame, também foi intimada Foi dado um prazo para ela se manifestar e também os candidatos têm prazo também para se manifestar sobre essas irregularidades São irregularidades inadmissíveis Uma empresa chega para fazer um concurso público na comarca, no município de Jaguaruna Permitindo o uso de celular na mesa, a entrada de bolsa Os cartões de respostas, de gabarito, sequer tinham o nome dos candidatos E eu tive acesso a liminar, tenho elas em mão E o promotor, no caso a promotoria de justiça, fez a denúncia e pediu para o juiz eliminar E o juiz concedeu Ocorre que hoje o concurso está suspenso A respeito do que o concurso público sempre teve na nossa prefeitura Teve agora Mas eu acho que para isso nós temos, né? Os órgãos competentes estão avaliando, vendo isso aí É uma coisa que eu digo Se tem alguma coisa irregular Se tem alguma coisa errada Eu acredito que alguém tem que pagar por isso, né? Sérgio Bittencourt anunciou um novo concurso público a ser realizado pela prefeitura Quando o prefeito homologou o concurso Eu disse assim, prefeito, isso é perigoso Vem mandato de segurança por aí Vem mandato de segurança individuais Vem coletivo Então, quem sabe, vamos tentar Vamos ver a manifestação do Ministério Público Hoje o prefeito teve agora as 18 horas com o Ministério Público E realmente foi anulado o concurso Vai ter um novo concurso dessas mesmas pessoas que fizeram Desses 1.700, 1.700 candidatos Não vai ter novas vagas Simplesmente, somente essas pessoas vão refazer o concurso Vai ser datada uma data aí E com a mesma imprensa A respeito do CNPJ, isso foi erro de digitação O Ministério Público, ele vai ter o apoio O apoio da central dele E desse apoio da central ele vai entrar em contato com o município Com o prefeito E realmente vai ter o concurso público Mário Ferreira disse que as irregularidades devem ser apuradas Diante dessas irregularidades Eu acho que o juiz tomou a posição certa De parar o concurso Mas, diante desse novo contato Que nós tivemos agora em indicação do prefeito E o vereador Sérgio na tribuna falou Que o concurso vai ser feito um novo concurso Com a mesma empresa Que já tem indícios de irregularidades Eu acho que o mínimo mais decente tem que fazer Trocar a empresa Se o primeiro foi cancelado por indícios de irregularidades Como nós vamos confiar nessa mesma empresa? Eu acho que aqui nós temos um pouco precipitado É uma coisa séria São empregos que a população tanto busca Ou numa crise que nós vivemos enorme Tem que tomar uma decisão um pouco mais pensada Tanto a prefeitura quanto o Ministério Público Quer dizer, esse concurso teve irregularidades? Está sendo cancelado por irregularidades? Nós temos que apurar Por isso eu propus aqui na casa hoje De todos os vereadores Que nós, juntamente, a casa investigasse Indiferente dos Ministérios Públicos Mas ao lado dele Para que nós consigamos, enfim Esclarecer a população o que é que houve O vereador Romeu de Pieri Foi impedido de utilizar a tribuna Porque chegou atrasado na sessão Alício Bittencourt estava ausente Por motivos particulares Ele justificou a falta O presidente da Câmara também falou Sobre possíveis avanços no gerenciamento costeiro Vai ter agora um seminário Em maio, na Universidade Federal Em Florianópolis E esse assunto chama-se Gerenciamento Costeiro E vai estar em pauta O município de Jaguaruna E a universidade A possibilidade de entregar todos os trabalhos Para entregarmos eu e o prefeito Ao Ministério Público José Gonçalves Guimarães Cobrou uma posição mais objetiva Sobre o gerenciamento costeiro Isso foi palanque da situação que está no poder hoje Que é assim que assumiria o poder público E o desembargar a nossa orla marítima Já que os embargos ocorreram na gestão anterior Existe um trabalho da Universidade Da URG Universidade Federal do Rio Grande do Sul Que está cobrando 200 mil reais para desenvolver E isso está se protelando Esse relatório da Universidade Como exigiu o nosso procurador aqui de Tubarão Chegasse ações do município Para que as coisas fossem liberadas Num termo de ajuste Às áreas consolidadas Só que eu estou vendo o tempo passar O recurso foi disponibilizado pelo Estado E as coisas não acontecem Por que que parou? Antes não tinha o recurso para pagar a Universidade Hoje o recurso está na conta A Universidade possivelmente está com o relatório pronto Então o presidente hoje A gente cutucou ele Para que a gente novamente Olhe isso aí Eu sou vereador de oposição Muitas vezes não tenho respostas Muitas vezes não tenho poder de movimentar essa questão Mas a gente está em cima cobrando nessa questão Sérgio falou ainda sobre as heranças Da gestão do ex-presidente Milton Goulart Eu assumi uma dívida do INSS Certo? De 33 mil e um inscrevado Recebi uma dívida de quase 6 mil reais Também do trabalho que ele foi feito aqui Hoje a casa está em dia Fiz o pagamento de todos os funcionários De todos Já fiz obra na casa Na verdade então As dívidas que tu recebesse dele São aproximadamente 40 mil reais Que foram referentes à gestão 2016 Os 45 dias do Milton A gestão 2016 Exatamente Ele não deveria repassar os 40 mil reais Ele repassou um dia No outro dia fui buscar esse recurso de volta Só que eu não consegui Sérgio, você também disse na tribuna Que está garantido uma devolução de 10 mil reais Para investimento Acordo com o poder público Para investimento nas melhorias Ali da Bica da Carioca Isso está confirmado? Confirmado O vereador Edenilson Montini da Costa Defendeu uma cesta básica Mais farta aos servidores públicos Cesta básica A gente já viu uma novela Parecida já na administração passada Você vê hoje o vereador da situação Que na outra gestão Cobrava e inclusive Veio até o volume da cesta básica Sendo posta em cima da tribuna Nunca disse que não fui favorável A essa cobrança Realmente sou, sou favorável Mas agora é hora de nós também cobrarmos Nós não podemos ficar brigando aqui na tribuna E não buscar uma solução Agora estou pedindo no momento Para que no mínimo No mínimo um valor de 120 reais Que seja encaminhado esse projeto Para o Poder Executivo Para nós aprovar nessa casa No mínimo esse valor Eu acho que é merecido E será no mínimo Deixado de fazer um descaso Que está sendo feito Com o nosso funcionário público Na sessão também foram votados E aprovados por unanimidade de votos Requerimentos e indicações O vereador Edenilson Montini da Costa Quer saber qual o órgão Que está proibindo a conclusão Da obra da creche No bairro Beija-Flor Edenilson também pediu A oficialização da Secretaria de Obras Pedindo a instalação De placas indicativas No Sambaqui de Garupaba do Sul E que seja feito Dentro do cercamento Um local que permita O retorno dos ônibus Possibilitando maiores Visitações das excursões Também solicitou providências Exigindo o término Da pavimentação Da rua João Francisco Medeiros No bairro Beija-Flor Milton Goulart pediu informações A prefeitura sobre o andamento Das seguintes obras e aquisições A construção da pista de atletismo Na escola da Alciavla de Souza A compra de implementos agrícolas A construção do posto salva-vidas No balneário Arroio Corrente A instalação de câmeras de segurança Relacionadas ao projeto Bentevi E a instalação de equipamentos Nas viaturas Para registrar o termo circunstanciado Nos locais de ocorrências Segundo o vereador Para todas estas ações Ficaram recursos disponíveis Oriundos da devolução Da Câmara de Vereadores Da gestão 2015 Onde ele mesmo Foi o presidente Teresinha Nande pediu Para que a Secretaria de Obras Providencie a limpeza E o ensaibramento Nas estradas das comunidades De Jabo de Cabela E Riacho dos Franciscos Segundo a vereadora Há lugares em que o mato Está adentrando na estrada Mário Goulart pediu O ensaibramento das ruas Do bairro Riachinho E na comunidade de Morretes Segundo o vereador Enormes buracos Tomam conta Em diversos locais José Gonçalves Guimarães Pediu a oficialização Do diretor Do terminal rodoviário Solicitando a construção De um abrigo De passageiros No balneário Campo Bom Ramos também solicitou A fiscalização Por parte da vigilância sanitária Quanto aos lotes baldios E que seus proprietários Façam a limpeza De acordo Como está previsto em lei O Edil ainda solicitou A Secretaria de Obras Para providenciar A limpeza do canal Que contorna o bosque Em Campo Bom Segundo o vereador Existe água parada No local E a preocupação É prevenir Para que não haja Um surto do mosquito Aédice Egipte Na região Finalizando a sessão A Casa Legislativa Prestou uma homenagem Às mulheres Pela passagem Do Dia Internacional da Mulher A Cidade Internacional da Mulher A Cidade Internacional da Mulher